Fala galerinha, e aí, como vão vocês? Tudo bem? Estamos aí de volta com mais um vídeo da série Shiba Inu e suas histórias, né? Mas antes de qualquer coisa, gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário. E vamos lá, galera! Galera, hoje Shiba Inu está aí cotada em 0,123450871, com uma alta de 12,23% nas últimas 24 horas e com um aumento de 12,23% na sua capitalização de mercado. O seu volume nas últimas 24 horas teve um aumento de 92,73%, o volume de negociação. Beleza, galera? Mas hoje estamos aí pra falar sobre um assunto muito interessante. Eu não sei se vocês sabiam, muitos de vocês podem saber ou muitos de vocês podem não saber, mas alguns, com certeza, já sabiam sobre essa ligação de Jeff Bezos, CEO, fundador da Amazon, com Shiba Inu. Recentemente, gente, rolaram vários abaixo-assinados das comunidades espalhadas pelo mundo, Shiba Inu, pedindo que Shiba Inu fosse aceita como moeda de pagamento aí na Amazon.com, né? Ou Amazon, como você queira chamar. Aí, o que que acontece? Eu tô aqui na página pra vocês, pra mostrar pra vocês aqui um desses abaixo-assinados, tá? Aqui, ó. Amazon, por favor, acê Shiba Inu Coin como forma de pagamento. Ó, aí, caro senhor Bezos, nós da Shibarmy gostaríamos de pedir a você e sua empresa que assente a criptomoeda mundialmente conhecida Shib como forma de pagamento para compras na Amazon. Isso seria ótimo para milhões de pessoas em todo o mundo que fazem parte do Shibarmy. E seria um grande catalisador para espalhar pelo mundo o incrível potencial da criptomoeda como uma forma de inovação tecnológica. Muito obrigado por ouvir nosso pedido. Atenciência à mente de Shibarmy. Mas, galera, é o seguinte. Foi feito esse pedido. Eles fizeram esse pedido. A Amazon não, tipo assim, não deu a resposta. Mas, o que rola aí por trás dos holofotes, as informações aí nas comunidades, é que poderia sim, nos próximos meses, né, a Amazon começar a aceitar o Shib como forma de pagamento. E um dos fatores que fariam, né, que levariam aí a Amazon a aceitar, né, os pagamentos com o Shib seria uma treta aí que rola entre o Bezos, né, e o Elon Musk. Que foi até o vídeo da capa aí pra vocês. Desse carinha aqui com o Elon Musk, entendeu? Eles têm uma disputa aí meio que pessoal no mundo dos milionários, né, e eles, tipo assim, gostam de um engalfinho ao outro. Então rola aí a notícia de que o cara tá querendo entrar, né, de vez em um negócio mesmo, entendeu? E está sendo analisado aí pela equipe, né. Porque como é uma empresa grande, não pode ser levado em consideração só uma rincha aí. Porque os caras têm tudo uma gerência aí por trás disso tudo, e não seria só isso que levaria, mas isso influenciaria sim. Vamos partir um pouco mais aqui pra matéria. Essa matéria é uma matéria antiga, mas faz a gente pensar muito e ver que realmente o aumento que teria devido aos lançamentos que eles tinham citado aqui, né, realmente teve. Vamos lá. Shiba Inu Coin, uma nova criptomoeda inspirada no Dogecoin que foi fundada em agosto passado, agora está planejando fazer parceria com a Amazon, o maior site de comércio eletrônico do mundo, que é propriedade de Jeff Bezos, e apelidada de Capital Mundial do Dropshipping. A Shiba Inu e seus investidores se beneficiariam muito com isso. A visibilidade de Shiba Inu aumentou como resultado do anúncio, e os compradores em potencial têm mais opções de compra. Então, galera, se rolar mesmo essa parceria aí da Amazon com a Shiba Inu, isso aí vai agregar muito valor, isso aí vai sim valorizar muito a moeda, entendeu? E isso pode acontecer com a força que Shiba Inu está tomando, com os outros projetos aí que Shiba Inu está já colocando em prática, sua própria blockchain, assunto que eu vou trazer para vocês aí também, isso aí já seria mais um grande passo aí no mundo Shiba Inu. As informações é de que sim, existe a possibilidade de rolar essa parceria aí entre Shiba Inu e Amazon.com, mas isso aí também depende muito, galera, digamos assim, do empenho de vocês para poder fazer com que isso aconteça. Então, toda a hashtag, se vocês puderem colocar Shiba Inu na Amazon, Amazon, aceita Shiba Inu, cara, isso aí vai ajudar pra caramba, entendeu? Tudo que a gente, você, ó, os haters podem achar que isso aqui não adianta nada, mas é trabalho de formiguinha. E no final, todas essas formiguinhas da comunidade espalhada pelo mundo inteiro aí vão ajudar com que Shiba Inu chegue ao nosso um centavo que a gente tanto sonha, e que recentes declarações aí do Ryoshi, né, sobre, digamos assim, a perspectiva de preço dele, ele também citou que um centavo de dólar é o alvo, entendeu? A comunidade e os desenvolvedores estão se esforçando no intuito de que Shiba Inu alcance aí o um centavo de dólar. E com a entrada do Jeff Bezos, entendeu, nesse negócio, vocês podem ter certeza que vai ser igual quando o Elon Musk fez com... Eu acho assim, vai ser igual o Elon Musk fez com a Dogecoin. Quando começa isso aqui, logo, logo explode, gente. Quando começam esses rumores. E eu pesquiso o dia inteiro sobre Shiba Inu. Eu fico pesquisando várias comunidades, vários fóruns, e tá rolando muito esse papo, entendeu? Aí ainda tem essa rincha aí entre os dois, né, que citaram aí na internet. E tudo isso aí influencia. Então o que eu acho? Que podemos ter a notícia em breve de que o Bezos possa sim ter Shiba Inu em sua carteira. Isso é bem provável porque ele é investidor do mercado de criptomoedas. E ele sendo investidor do mercado de criptomoedas, nada, digamos assim, impede que ele entre em um projeto desse, que apesar de muitos haters estarem atacando, falando isso e aquilo, é um projeto que é tomando mais visibilidade. E não é só Brasil, gente. Tô falando nível mundial. No Brasil ainda é fraco. Vai pros Estados Unidos pra você ver. São igual aí nos comentários, você vai ver. Pessoas falando que tem outdoors espalhados, entendeu, no país. Lá os caras caem matando no marketing muito forte. Então o Shiba Inu tá tomando uma proporção muito grande. Se confirmando essa informação aí, e a gente chegando aí nessa parceria entre Shiba Inu, da comunidade Shiba Inu, e a Amazon começando a aceitar SHIB como forma de pagamento, cara, vai pra lua, cara, começa a se tornar, pelo menos na minha cabeça, tá, de acordo com o que eu ando pesquisando, começa a se tornar realidade e muito próxima a alcançar um centavo de dólar. Começa a se tornar realidade muito próxima a alcançar um centavo de dólar. Isso aí é... Isso aí tá começando a se tornar muito provável. Só não vê quem não quer e quem realmente tem raiva da moeda. Eu não vou, tipo assim, eu não vou discutir com quem não acredita, com quem critica Shiba Inu, isso aí não é da minha índole, entendeu. Eu jamais aqui vou atacar alguém que tá atacando, alguém que não acredita, entendeu. Meu canal não é pra isso, entendeu. Meu canal eu criei pra compartilhar informações com aquelas pessoas que acreditam na mesma coisa que eu, trazer informações que possam ser relevantes pra vocês, e eu jamais iria atacar alguém por isso. Eu respeito o ponto de vista, a decisão de cada um. Eu não posso fazer o cara acreditar, entendeu, numa coisa que eu acredito, mas também ele não pode fazer eu acreditar naquilo lá que ele acredita. Eu respeito o posicionamento dele e ele respeita o meu, mas creio eu que se isso aqui se confirmar, Jeff Bezos com Shiba Inu, Jeff Bezos no universo Shiba Inu, cara, Shiba Inu vai... Bombar? Shiba Inu vai bater-se um centavo de dólar antes desse prazo que a gente queria, que a gente tava comentando aqui nos últimos vídeos. Então, gente, a gente tem que ficar de olho aí, assinar essas petições, entendeu, pra poder fazer parte, porque se você, sem começar a pesquisar sobre as comunidades de Shiba Inu, entendeu, vocês tem que começar a assinar essas petições, porque já pessoas, todos vocês aqui que assistem esse vídeo, deixam seus comentários, começassem a assinar essas petições, pra que Shiba Inu seja aceito em tal empresa, em tal empresa, em tal empresa, cara, isso aqui bombaria, então depende de você. E com Jeff Bezos aí, nesse universo, nessa briga, nessa guerra aí, com certeza Elon Musk não vai querer ficar pra trás. Logo, logo, ele vai dar alguma aí que vai fazer Shiba Inu subir. Entendeu? Porque tá começando, e quando começa, digamos assim, essas especulações, quando começa aí esse burburinho todo, logo, logo explode. Logo, logo explode. Porque primeiro, explode lá fora, no exterior, pra depois chegar informação pra gente aqui no Brasil. Então, galera, espero que vocês fiquem de olho aberto aí, tem mais informação pra vir pra vocês, entendeu? Tem mais coisa boa chegando, e eu vou colocar tudo aqui no canal, não importa que as pessoas estejam falando que eu posto 100 vídeos de Shiba Inu num dia, mas a notícia eu vou trazer. Eu prefiro postar Shiba Inu aqui, que eu acredito, e que vai dar visibilidade, do que trazer uma coisa que vai dar uma, duas, cinco, dez visualizações. Cara, eu abri um canal pra propagar pro maior número de pessoas os meus pensamentos, e pessoas que acreditam naquilo que eu acredito também, pessoas que têm o mesmo ideal, que buscam a mesma coisa que eu. Porque, se você tá aí do outro lado escutando, eu tenho certeza que você tem um sonho, assim como eu, que já tá cansado de viver essa vida, às vezes, uma vida regrada ali, que eu falo, é tudo limitado, entendeu? E a gente tem que explodir a boca do balão, eu sei que a gente vai explodir. Você, eu, nós, já passamos por diversas dificuldades, e vamos passar, mas vamos descer. Basta apenas acreditarmos, entendeu? Cara, se várias pessoas começarem a acreditar na mesma coisa, tiverem o mesmo pensamento, e colocar isso em sintonia, isso se torna realidade. A gente tá criando um universo Shiba Inu, o universo Shiba Inu é um centavo. Vamos sintonizar, entendeu? Vamos nos colocar na mesma estação, e acreditar nisso. Entendeu? Eu, acredito muito nisso. Entendeu? Porque a lei da atração, essas coisas tudinhas, já funcionou na minha vida. Eu já consegui alcançar coisas, com o poder da atração, com a lei da atração, entendeu? O poder do pensamento. Então, se a gente acredita, vamos todos rodar na mesma sintonia, não vamos deixar que as interferências façam que nós venhamos a desacreditar. E se esse cara entrar, o bicho vai pegar, porque vai bater um centavo de dólar, se ele entrar, se ele entrar no negócio. Se for confirmado que ele já está no negócio, que eu acho bem provável que ele já esteja, ele é um investidor de criptomoedas, eu tenho certeza que esse cara tá, esses caras vêm, você vê aí essas movimentações de baleias comprando, grandes corretoras fazendo grandes compras aí de Shiba Inu. Então, gente, vamos ficar de olho. E eu gostaria de pedir uma coisa pra você, você que tá assistindo esse vídeo, você que tá aí do outro lado, você que tá vendo essa notícia, poxa, me dá uma ajuda, se inscreve no meu canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, me ajuda a crescer no YouTube, entendeu? Eu gosto muito de estar aqui, sabe? Eu gosto muito de estar nessa comunidade, eu acho que eu encontrei o lugar certo, encontrei um lugar com pessoas com os pensamentos parecidos com o meu, pessoas que têm o mesmo objetivo que eu, e é difícil a gente encontrar isso hoje em dia aqui no mundo real. Então, eu gostaria muito de você, meu amigo, você é minha amiga, eu gostaria que você me desse essa força, só clicar em se inscrever, eu tenho certeza que isso não vai atrapalhar em nada a sua vida, não vai tomar nem dois segundos, se você clicar em se inscrever, você vai estar ajudando, e eu tenho certeza que a lei do retorno vai te recompensar com algo maravilhoso na sua vida, eu tenho certeza disso. Gente, o vídeo vai ficando por aqui, eu agradeço a todos vocês que chegaram até o final aqui comigo, reflitam, não levem a minha palavra como ideia final, mas sim como informação que deve ser juntada com outras informações, para assim vocês chegarem a uma decisão. Beleza? Mas se inscreve no canal, deixa o teu comentário, isso é muito importante para mim. Eu desejo tudo de boa na tua vida, eu desejo que você tenha tudo aquilo que você sonha, desejo que todos os seus projetos sejam realizados, e sou muito grato por você ter assistido esse vídeo. E eu tenho certeza que juntos nós alcançaremos todos os nossos objetivos. Então, galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.